Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sandro Reis. Nesse vídeo eu vou dar uma dica muito bacana para vocês. Eu vou falar sobre o tensor do instrumento, sobre a regulação da altura de cordas. No vídeo anterior eu fiz uma pincelada aí, mas esse vídeo aqui eu vou explicar melhor. Eu vou mostrar o tensor para vocês, como que ele funciona e tal. Eu quero falar o seguinte, eu estou com um tensor aqui, deixa eu pegar uma chave aqui. Talvez você nunca tenha visto um tensor fora do instrumento. A princípio eu pensava que o tensor, antes de eu fazer o curso de Moutier, eu pensava que o braço... Deixa eu tentar chegar aqui mais perto que eu estou com a régua aí. Eu pensava que o braço fazia assim, vamos supor que eu estou com o corpo do instrumento aqui. Eu pensava que o braço fazia isso, mas não é isso que o braço faz, o braço faz isso. Tem tensores que só vai puxar o braço para um lado. Então, se eu estou com o corpo do instrumento firme aqui, quando o tensor jogar aqui para cima, logicamente o braço vai tender a descer. Mas se o braço estiver solto, ele vai trabalhar assim. E no tensor de dupla ação, que é o que eu tenho aqui, ele vai trabalhar dessa forma. Então pessoal, eu estou com um tensor aqui, esse tensor é de ação dupla. Está aqui a bala dele e tal, isso aqui é um aço. E aí, nesse caso aqui, ele funciona. Funciona como? É assim. Sabe, nem usar um tensor, que luteia sem vergonha. Então aqui, quando eu aperto aqui, Vou ver se dá para ver bem aí. Eu vou apertando aqui, olha o que vai acontecer aqui. Está vendo? Essa coisa vai puxando. Quando ele está dentro do braço, isso aqui acompanha. Então ele está forçando para o centro do braço e para cima. Quando eu folgo aqui, ele ficou reto. E esse aqui, ele vai ao contrário também. Acho que está dando para ver. Ele está indo ao contrário, tá? Lógico, dentro do braço ele está apertado aqui. Então, isso aqui não se separa. É assim que funciona o tensor. Qual a importância da gente regular bem o tensor? E regular bem a altura das cordas? Na verdade, a altura das cordas não depende só de você regular a altura da corda. Depende de altura de corda, Regulagem de tensor e alinhamento de trás. Você tem que fazer os três. Se você só abaixar as cordas, Aí vamos lá, vamos começar, vamos por etapas. Se vocês repararem aqui, pessoal, não sei se vai focar. Deixa eu tentar pegar aqui. Essa guitarra está com a corda bem, bem, bem baixinha. Não sei se está dando para ver. Aqui tem tanta informação na frente da minha lente aqui da câmera. Que eu não consigo ver muito bem. Eu não sei apagar essas coisas da minha telinha aqui. Mas ela está bem baixinha, bem baixinha mesmo. Então, o que acontece? Na verdade, daria até para baixar mais, mas eu não gosto muito baixo. Então, eu boto da medida aqui, Da ponta do traste até a parte de baixo da corda, Eu coloco um milímetro. Para mim, fica perfeito. Já teve cara que chegou aqui, Ah, eu quero com meio milímetro. Eu sofri para regular. Não é legal, na minha opinião. E nem, acho que, de nenhum doutier. Porque você acaba perdendo o harmônico, perde ação. A corda fica batendo nos outros trastes. Então, o que acontece? Como é que eu faço para manter a corda baixinha assim? Qual é o padrão de altura de corda? O padrão da altura da corda é o padrão que você quer. Seja contrabaixo, guitarra, violão, o que for. É lógico que, quanto mais você abaixar, Se você deve ouvir o barulho, Você nota que a corda faz uma vibração. Ela esbarra no outro traste. É lógico que eu estou tocando muito forte. Mas não está trastejando. Você nota que ela não repetiu nota. Esse barulho se dá em qualquer guitarra que esteja bem reguladinha aqui. Desligada. Esse barulho não vai para o amplificador. A partir do momento que está passando para o amplificador, Aí tem que resolver o problema. Tá? Então, o que acontece? Você colocou ele lá um milímetro. Está trastejando. Você tem que ver se os trastes são alinhados. Eu tenho um vídeo falando de alinhamento de traste. A forma que eu alinho. E em alguns casos eu boto o braço reto. Só que eu não gosto de passar lima. Eu acho o lima muito agressivo. Então eu vou com uma lixa fininha, com todo cuidado. Em toda a extensão do braço. Vou devagarzinho. Levo, às vezes, uma hora. Quando eu vejo que a lixa encostou em todos os trastes, Na grande maioria das vezes é muito sutil. Eu não preciso passar lima, na minha opinião. Tá? E aí eu já venho com o protetor de escala. Tá? Eu coloco aqui. Passo a lixa 600 aqui. E depois venho com o bombril. O traste fica lisinho, polido. Fica perfeito. Agora. Eu costumo fazer o seguinte. Vamos supor. Eu aperto a... Deixa eu tentar focar aqui. Eu aperto a corda aqui na primeira casa. E na última casa, simultaneamente. Se você pegar aqui no centro e você pegar, por exemplo, um papel e dobrar, você vai ver que o papel passa aqui esbarrando na corda, mas ele não empurra a corda. Porque ele tem essa folguinha aqui. Quando eu deixo essa folguinha, eu compenso a vibração da corda solta. Ou das notas mais aqui embaixo. Então, o que que acontece? Em vez do braço ficar reto... Pode ser o braço reto? Pode. Sem problema nenhum. Mas em vez do braço ficar reto, eu deixo ele levemente assim. Porque se ele estiver levemente assim, ele vai trastejar em toda essa região aqui. Vai começar aqui a partir da terceira casa, dependendo da tensão que está no tensor. Vai da terceira casa até a décima quinta. Ou da quinta até a décima segunda, dependendo da tensão do tensor. Por quê? O braço está alto aqui. Quando você toca aqui, esse traste está mais alto que esse. Está mais alto, mais alto. É que começa a baixar e ela vai parando de trastejar aqui. Então, a altura da corda é uma coisa muito pessoal, mas não depende só da altura da corda. Outra coisa que não funciona para você abaixar as cordas é quando o traste começa a fazer aquele cortezinho aqui que a corda faz. Então, se eu abaixo lá, o traste está com aquele cortezinho aqui da corda. Quando eu apertar a nota aqui, ele vai esbarrar lá da frente. No traste da frente. Então, o instrumento que está com o traste aí, às vezes uma retífica de traste resolve. Às vezes tem que trocar dois, três trastes. Eu não condeno os trastes todos. Às vezes o instrumento está com o traste ferrado até a quinta casa. Então, troca da quinta para antes. Depois faça uma mini, tipo uma mini retífica em tudo, sem desgastar o traste. Retífica é com uma lixa muito fininha. Se você tiver que desgastar o traste todo, você vai ficar um dia lixando e não vai gastar ele todo. A retífica é uma coisa muito sutil. Ela não chega a ser um lixamento. Então, eu acho que é isso. Às vezes tem que trocar os trastes todos. Às vezes não precisa. E aí eu não vou condenar todos os trastes. Eu não vou cobrar para trocar todos os trastes. Enfim. Então, fica essa dica aí. Qual é a autoridade das cordas? Você decide. Você resolve. É lógico que tem um momento que não vai ter como funcionar, tá? Que, de repente, o instrumento não vai soar bem, vai perder a harmônia. Contrabaixo de seis cordas, por exemplo, de cinco cordas que tem aquela corda grossa, vibra pra caramba. O cara vai e bota dois milímetros aqui. Ele vai tocar legal, mas dependendo de como ele bater na corda, ela vai vibrar mais. E ela vai, que a corda fica rodando, ela vai encostar na cabeça do traste. Aí depende do gosto do músico, de como que ele toca. Enfim, depende de todas essas coisas aí. Meus instrumentos eu boto baixinho. Até meu violão é bem baixinho. Dependendo de como eu tocar, ele dá essa vibração. Mas é o meu gosto. Ele fica bem macio, bem levinho pra tocar. O violão nem sempre a gente usa ligado. Usa desligado também. Mas essa vibração, eu que tô prestando atenção, eu escuto ali. Mas eu gosto dele reculado bem baixinho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Curte minha página no Facebook. Me segue no Instagram. Vou deixar o link aqui pra vocês. Tem muito mais dicas no Instagram. Tem dicas sempre por aqui. A minha intenção é sempre ajudar. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado aí por tudo. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.